Simplesmente não vai, não vai mesmo O Speak mandou 100 bits e falou Todo ano só porque eu posso 100% desumilde, caralho, o Speak, que tóxico Da porra, viu Caraca Muito obrigado pelos 100 bits Do seu tóxico, maldito Como foi lá na casa do Dava? Foi legal, foi normal Eu dormi, praticamente dormi o dia inteiro Eu acordei pra gravar e depois a gente saiu pra gravar Também na Com os Brothers Castro Caralho Nível nuclear de tão tóxico, como assim, cara? Dormi o coelho, eu e o DJ a gente dormi o abraçado Só de cueca Não cai nenhuma aqui, cara Agora Agora Isso vai ser minha última donação E Justi Wanna know How can Send you the pics of the road to Chile I'm talking in Cous of the space Eu tenho que ler aqui a doação Porque eu não dá pra ela falando Ela falando em português Uma doação em inglês é muito difícil de entender Mas eu ouvi aqui mais ou menos como é que é Ai, caralho Calma aí, caiu alguém comigo aqui? Não, né? Oh boy Esse tal de ISP 4K é muito tóxico mesmo Quem? Pera aí, deixa eu só luxar o início aqui logo, cara Eu acho que a gente caiu sozinho aqui, cara Na verdade, eu tenho quase certeza que a gente caiu sozinho O Caimão mandou Alright Now this is gonna be my last donation Essa vai ser minha última, tudo bem Essa vai ser minha última doação I just wanna know how I can send you Pics of the road to Chile Então ele tá querendo saber como é que ele vai poder mandar Fotos Na Da estrada lá pro Que ele tá indo pro Chile, né? Pera aí É Eu estou... Como é que é? I'm talking in English Because of the space Como assim, cara? Por causa do espaço? Ele tá falando em inglês por causa do espaço Não entendi Mas que... What? Que espaço, cara? Um espaço da loucura? Não entendi, não Cara, vai ter que me mandar Vai ter que marcar no Twitter, o Caimão Pra eu poder ver alguma coisa assim, cara No Instagram Quando tu tirar a foto e postar no teu Instagram E tu me marca E tá mais foda No Instagram também No Instagram ultimamente tá Só voando nudes Pra cima de um lado e pro outro Eu só abro nudes lá Se não mandar nudes eu não vejo Nem olho Tô zoando, galera Não faço isso não, tá? Eu nem... Não vi uma nude sequer Nenhum lugar Só porque fique claro Mochila lá atrás Caralho, eu não peguei a mochila Porra Fucking Battlegrounds, cara Tomar no cu, viu? Eita, não Calma aí, eu tô com três Eu vou voltar lá pra pegar Que merda, cara Puta que pariu, hein? Battlegrounds tá de roleplay É mentira Eu juro pra vocês Eu não sabia Eu fui descobrir uma aba Na... No Instagram agora Eu não sabia Que recebe mensagem privada Mano, tem... Não dá Eu fui vendo algumas Eu respondo algumas Tá ligado? Tem umas pessoas que ficam pistola Que eu não respondo Caralho, cara Não dá pra responder Todo mundo não, cara Ninguém é louco Ah, mochila Mochila Ih, ó aqui eles Pronto Começou E veio a desgraça Da... Da... Da mochila Eu tô com uma fome Eu tô com uma fome Ah, o que mais que teve aqui? O Caimão mandou Mandou essa mensagem toda Em English pra nós aí Caimão Caimão tá nas English, hein, Caimão? Aham Tá louco E o Speak mandou mais 100... 100 bits E falou Esse tal de Speak É muito tóxico mesmo Caralho Muito obrigado pelos 100 bits, Speak Tá tóxico, cara Sabe o que que foi isso? Foi o chat, cara Antigamente eu não era assim Eu não sou tóxico Eu sou, tipo Normal Um pouquinho de nada tóxico Mas isso aí é reflexo do chat, cara Juro pra vocês Tô falando a mais pura verdade Ah, quer saber Vai pra puta que pariu você Não, mas venha Red Dot Tá de Brincation To me To me Uou Falou, Eric Reis Boa noite, cara É, hoje é dia da fritação, né Vai todo mundo sair pra night O caramba Tu acabou de chegar aí, Mr. Dodge Falou, mano Acabei de chegar da namorada Nada melhor do que olhar o Patriota jogando agora Vixe, ando fritando em casa esses últimos tempos Eu tô mais ou menos nessa QAF também, cara Eu não tenho saído muito não, cara Caralho, cara Não vai parar de cair bomba na gente, não Pelo amor de Deus Dá uma colher de chá aí, pelo nosso Porra Deixa eu subir lá Puta, fodeu Ai Ai, entrei Nossa Ah, tá Em português não dava espaço pra escrever aquele texto ali Sério? Mentira, Caimão Porra, tá curto assim? Não era pra tá tão curto assim Falou, Patri, tá na hora da night Valeu, the best follower Boa night pra tu, mano Good luck na night Good luck Seja lá o que você esteja caçando Não tem problema Aqui a gente não fala nada No jogo Vai que tá na... O... The best follower tá na caça do Kibe, perfeito Ninguém sabe Patriota vai ficar com a cueca cheia esta noite Como assim, cara? What the fuck você tá falando? Não sei nem o que isso significa Isso é muito dinâmico pra mim Por que é que tem tanto K-Pride no chat, cara? Vocês tão zoando o The best follower? Opa Daqui a pouco a gente pega uma cara aí Nem que a cara Não deu muito certo pra gente Na partida... Opa, o que é aquilo ali? Ah Kibe perfeita lá no Habibs? Ih, clássico Qual o nome dele? É o Marcão? João? Eu já vim aqui em cima? Olha só, cara Eu vim aqui em cima? Mentira Não fui eu não, hein Alguém veio aqui em cima Que isso, cara? Cara, o nego luteou o bagulho Enquanto eu tava embaixo Bora no McDonald's amanhã, tigadinha Porra, nem acreditei que eu comi McDonald's esses dias Cara, tinha muito... Tipo, na verdade É, tinha muito... Tinha uns 4 meses que eu não comia McDonald's Aí meu irmão trouxe nuggets pra mim Naquele dia lá da live do vinho E essa semana eu comi no McDonald's Depois que eu gravei lá o X1 com o Totoro Aqui eu vim? Não, né Quem é que vai lutar hoje? Que vocês tão falando tanto aí Que eu não sei Olha o 3-8-1 Uou, 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 guys Aff, eu não entendi, cara Eu tenho que ler o que tu falou, cara Falou o que? Tecnotch 32 kills Ah, mano Vai com essa porra Não quer usar a porcaria da... Da Red Dot? Fala pra mim que você tem uma mochila melhorzinha Vai Eu vou pegar o checkpad Acho que tá bom, cara Não tem espaço pra nada, cara Essa mochila é muito ruim Ele olhou a garagem? Ele deve ter olhado, né? Merda 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 Peraí, vou ter que tunar O que que tu falou, cara? Como Como com o... Como com o Tecnotch ele é muito bom Fez 32 kills jogando squad solo Ele tá fazendo live agora Chama ele Cara, vocês são chatos essa porra De ficar chamando os outros, hein, cara Pelo amor de Deus Quem quer digita um Caralho, não posso jogar solo Não pode Não pode O Tecnotch já falou 300 vezes Que ele não gosta de jogar em live Com quem não tem delay, cara O meu delay é zero 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 delay que eu tenho Caralho, mano Tenho que esconder essa porra toda vez Meu Deus do céu Muito obrigado Pros 3 milhões 3 oitão Tá aqui o pariu Aí, fudeu, cara Fudeu, fudeu Fudeu No Se eu não achar um carro aqui agora A gente tá Fucked Não, eu não posso jogar solo não, cara Se eu jogo solo É um pecado Cada hora é uma pessoa Que eu jogue junto Pelo amor de Deus, cara Ali tem um carro ali Oh boy Oh boy Chama o funk Chama os caras Ai, caralho, cara Podia ter um bugrezinho aqui Mano Cara, tinha gasolina ali atrás E tinha que ter pego a gasolina Pra aquele carro gigantesco Que tá parado ali É porque deu merda Joga comigo Vou jogar contigo Aquilo tá com cara de que é respawn Ou de que é tre... Ah, mano Mais uma bomba na nossa cara, véi Por quê, mãe? Chama Dilma Chama o Batman Chama o Robin Chama o Rock O PewDiePie deve ter acordado ainda Chama ele Vou chamar o PewDiePie, cara Pior que é aí O PewDiePie tá Viciado Em PlayerUnknown's Cês sabem Ele faz live Todo santo dia De PlayerUnknown's Todo santo dia O PewDiePie tá jogando Chama a água Chama a poeira Please Não atirem em mim Mano Não vai dar, cara Olha esse gás aqui Vai ser uma merda Isso aqui Eu vou usar pra cheiro Chama o Irineu Que negócio é esse de delay? Cara, delay é Você colocar tipo uma lentidão Tá ligado? É como se fosse isso Tem uma... Eu acho que hoje Todo mundo conhece a palavra delay, cara É foda Eu não consigo nem traduzir isso Mas é como se fosse... É lentidão Acho que mais... Uou Puta que pariu Aí Ai, merda Quem foi o filho da mãe Que me perguntou essa porra do delay aí? Pega o nome dele Puta que pariu Pera aí, deixa eu sair do gás Atraso, isso Pronto Ai, meu Deus do céu Eu não lembro Eu não lembro o que que é Pera aí, pera... Ai, calma Fica aqui Aí Então Ah... Tem um atraso na live Melhor falar atraso mesmo Pera aí 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 Então você... Neguinho programa a live Por exemplo O Silvão e o Tecnote Eles jogam a live com dois minutos de delay Que é dois minutos de atraso Então tudo que eles fazem Ele faz uma jogada Demora dois minutos Até que vocês consigam assistir essa jogada Entendeu? Só que isso atrapalha muito a interação com o chat Fica uma merda Tá ligado? Eu odeio Eu odeio ficar com delay Odeio É... E eu faço live pra interagir com o chat Eu não faço live pra ser o melhor Pra ser nada Não Se dá nisso Tô nem aí Então eu faço live pra interagir com o chat Aí Quebra Todo o propósito da minha live Tá ligado? Se eu colocar Um atraso Um delay Uma lentidão Um motherfucker De dois minutos Uma bosta Eu leio o chat com uma frequência alta até Isso me mata várias vezes Olha o puto aqui Bati Deu ruim Ele está morto? Ele está morto? Tá Esse cara não morre Esse cara é imortal Meu Deus Eu acertei na cabeça dele Primeiro tiro Segundo não pegou no peito Cara Eu queria só lutear e sair daqui Só isso Não quero fazer mais nada Não quero trocar com ninguém Eu quero sair daqui Cara Mano Pera aí Tem uma K aqui Não tem Não A K está do outro lado Cadê o silence no cara do delay tribunal? Ai 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 É por causa dessa interação maravilhosa com um tech Que eu não perco uma livre patrilove Pô Obrigado cara Eu não sei quem foi que mandou ainda Eu já vou ver Me dá um segundinho Deixa eu só sair daqui Que a gente está correndo risco Estamos correndo risco de vida Alguém vai matar a gente Ai Pera aí Pera aí Ai Skill Puta merda Oi Beleza Vamos lá Ah O que foi que vocês mandaram? O Spike mandou Cadê o silence do cara No cara do delay Coitado cara Eu estava brincando Não manda silence no cara não Que isso Mas que ele me fodeu Ali ele me fodeu Quase morri por causa dele Quase morri por causa dele Muito obrigado pelos 100 bits Cara E o Kwarf mandou 5 milhões aqui E falou É por causa dessa interação maravilhosa Com o chat Que eu não perco uma live Patrilove Muito obrigado cara Muito obrigado Kwarf O Kwarf está sempre aí Na prestação máxima Na verdade tem tanta gente Que está sempre aqui Mas legal é que muita gente Já entende como é que eu faço live Tá ligado Eu faço live Para jogar mesmo Falando com vocês aqui Eu não Às vezes eu jogo mais sério Tá ligado Mas na maioria das vezes não What the fuck Tá E Eu paro para escutar música Eu faço um monte de coisa Aí quando o cara Não é Não é acostumado A ver minhas lives Eles não ficam Tá ligado Eles saem Não querem ouvir música Porque o cara Fica jogando 24 horas Não stop Aí fica Desceram aqui Desceram aqui Desceram aqui Desceram aqui Então não fiz uma boa escolha Não cara Eu acho que eu vou mais para baixo Galera Umidade hoje está como Como assim Eu vou jogar o carro Vou jogar o barco aqui Na real A intenção era de não encalhar o barco Mas tudo bem O barco não freou Puxei o freio de mão Não puxou Ah Olha só aquilo que eu não vi Cara Oh Vou pegar torta Pegar torta Ele não leu o resto Deixa eu ler aqui Para te ajudar Vai banana Pausa live aí Tenho que pegar torta Bia Se o patro não existisse Você seria a coisa mais linda do mundo Valeu Falou Ainda bem que você sabe Banana Ainda bem que você sabe Muito obrigado Banana Pelos 100 bits E agora Cadê aquele puto Que parou ali Para pegar meu drop Ou aquele barco Estava ali Eu não lembro Fudeu Eu sei lá Mano Não Ela saiu agora Ele deve descer muito Para o sul Vai Olha Ele está passando longe demais Já Onde é que ele pode vir Ele vai vir por aqui Eu acho Ou ele pode subir por aqui Passar para cá Barulho do mar Né cara Vocês estão mandando Esse sapinho Para o banana Não é para mim Pelo amor de Deus Quem está dando cantada Na Bia aí É o banana Ah Ele vai me atropelar Ficou mal Eu não queria ter feito barulho Mas fiz Nossa cara Três tiros de AK Maloco Está certo que não foi nenhum na cabeça Nada assim né Mais três tiros de AK Foi naquela árvore ali Que ele parou Né E agora que eu não lembro Eu acho que foi naquela ali É aquela ali Eu fiz muito barulho Cara Tem nego em volta Aqui Uou Uh Tem nego nessa casa aí Essa casa está extremamente Só expectas Não estou conseguindo Dar subpatriotes Nem Paypal Nem Amazon Nem direto no cartão What the fuck Como assim Aquilo ali é o cara ali É um morto Como assim O Bruno Muito obrigado Pelos três milhões Mas como assim Cara Que estranho Nem no cartão Porra Caralho Tani Vegas Pega um silenciador Tem que achar ele Se não Se eu achar Ele eu pego Ali 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 Caralho Na moral Ali Ali Cabeça Pegou na cabeça Maluco Eu vou te falar Uma parada Tem uns caras aí Que é O cara é mortal Caralho Como é que não pegou Esse tiro na cabeça Dele ali em cima Lá em cima Fala que eu vou abrir Pro cara ali de trás Onde é que eu matei Esse cara Tem que correr E muito agora Mas antes A gente tem bastante coisa Dá pra eu me tunar rapidinho Que ela leve tunada né Tá Tinha aquele cara ali De capacete 1 Ali dentro Que pegou o carro Ah E tem uma M24 Cantando ali atrás Silenciador Tá aqui em cima Tem um cara Atrás de mim Certeza absoluta Eu tô com medo Dessas pedras Cara Vai ter alguém aqui Que barulho é esse cara Caralho Vai louco Eu tô muito bolado Eu não conheço Esse lugar cara Ele tá no banheiro Ele tá no banheiro ali Eu sei que tinha um cara Saindo daqui Vou morrer pra KM Patry Tem um cara Muito bom Que joga P.O.B.G Você podia Fazer Duol Com ele O canal Dele É Bielzinho 675 Da Orne Underscore Gameplays Obrigado Obrigado Pelos 3 milhões Biel O que foi isso Cara Tem de porra Ali 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 Me Meu Deus Do céu Total e completo Rolyplay Eu vi um cara ali Vai ser foda Eu e ele no gás O cara lá em cima Só queria dizer que é sabia E a Reis é maravilhosa E que eu amo muito Ela é menor que 3 Caralho Os caras tão tudo louco Fodeu cara Tem um cara em cima E tem dois aqui O de cima vai me foder Cara Ai Aquela pedra não tá safe Eu acho Fodeu Eu vi um cara correndo aqui Ele correu pra lá Eu só Ai A gente vai ter que arriscar Tem duas opções Correr pra ali Pra pontinha Ficar safe É o que eu vou fazer Cristo E agora Falta um Eu vi dois Ali Vem Eu só tenho 8x Ah Tava de boné Tava sem capacete E eles estouraram o capacete dele Tomou uma só Nossa Que tiro foi esse Moleque do céu Jesus Jesus Christ Galera Enche o chat De Patricku Aí Please Quem é sub Patricku Ou Patrigod Quem não é sub Manda o Kuket